No meio da rua, pessoas andando de kart, mais um dia comum aqui no Japão. Hoje é o nosso último dia de passeio no Japão, muito embora seja considerado um dia livre, com liberdade para o pessoal ir onde quiser, a gente vai começar indo cedinho agora, são 8 da manhã, horário do Tóquio, para o Palácio Imperial, que fica bem do ladinho ali da estação de Tóquio, e de lá a galera fica livre, muito provavelmente a maioria esmagadora vai para Akihabara, e amanhã a gente já volta, o horário do nosso voo é 2 da tarde, o horário aqui de Tóquio, então a gente tem que estar 11 da manhã no aeroporto, 9 da manhã a gente já sai daqui, para não ter nenhum tipo de imprevisto, então amanhã não dá tempo de fazer muita coisa, a não ser se emocionar um pouco, e se arrumar e sair. Então hoje a gente vai tentar aproveitar ao máximo para curtir a saída para o Palácio Imperial, que é um ponto turístico muito importante, e depois para Akihabara, onde o pessoal queira voltar, alguns já pela terceira ou quarta vez, para comprar mais e mais coisas. Espero que seja bem divertido, que a gente consiga aproveitar ao máximo o dia de hoje também. Sai da estação de Tóquio, a vista que a gente tem é essa aqui. É muito bonito e imponente aqui os prédios, essa área de calçada aqui a céu aberto, e hoje em particular aqui a gente está com um pouco sol, quase sem sol, uma temperatura um pouquinho menos quente do que por exemplo nos últimos dias, então é bem gostoso ficar aqui, a gente vai agora para o Palácio Imperial, mas a primeira impressão da estação de Tóquio aqui foi a melhor possível já. A galera está tirando fotos aqui na frente dessa construção, por sinal muito bonita aqui que tem na estação de Tóquio, o pessoal meio que fez fila aqui para tirar foto na sequência um do outro, assim que a gente terminar aí essa sessão de fotos, a gente vai então para o Palácio Imperial, que é bonito pra caramba aqui. O grupo está avançando aqui pela área externa do Palácio, ruas movimentadas com muitos gatos, e um parque bonito aqui. A gente começa efetivamente o passeio aqui, no sentido de estar já entrando mesmo na área externa do Palácio Imperial, aqui é o primeiro ponto que a gente tem visão, e para lá a gente continua avançando mais. O jardim externo do Palácio Imperial, a entrada é por aqui. A gente segue por aqui, tem algumas árvores, tem uma paisagem bacana, muitas pessoas. Está começando a garoá, uns pinhos de chuva. Vinícius está aqui fazendo vlog para o canal, Thales está aqui, Thales uma das nossas aquisições aqui para essa viagem ficar interessante. o Luís está ali fazendo os seus registros também, e muitos turistas também de outros países. A gente escuta muita gente falando inglês, durante a viagem escutei gente falando italiano, francês, alemão, tudo que foi imaginável, e claro, nós aqui falando português. aqui segue, é uma área externa do Palácio aqui, que tem muitas árvores, tem uma espécie de trilha, lembra um pouco até um parque, de certa forma né, como por exemplo o parque que a gente foi no primeiro dia, é um lugar bacana para conhecer e para dar uma caminhada e uma relaxada, só se chover um pouco mais, se a chuva aumentar aí a gente fica meio numa situação complicada, mas não muito também. agora uma parte aqui bem bacana, a gente esteve aqui na última viagem aqui, tem essa construção de pedra, você sobe e tem uma visão muito bonita da cidade, aqui um gramadão bonito assim, bem coisa de parque, muito bacana o caminho aqui de onde a gente poderia ter vindo, mas na verdade a gente deveria ir lá, o Luís está ali filmando, o tempo parece que não vai mais chover, e a gente está curtindo aqui galera, tirando muitas fotos. Ele saiu do Palácio Superior, agora vamos parar aqui, Rabara e o grupo deu uma dispersada, vocês podem ver aqui, opa, vou pra cá, a estação aqui Rabara, a adentária estação de Rabara, com suas infinitas lojas e muita opção para quem gosta de entretenimento. O grande problema é que a gente não pode filmar muita coisa que tem dentro das lojas, a maioria das lojas não deixa você filmar lá dentro, então a coisa mais legal de ver eu não posso mostrar para vocês, mas posso afirmar que tem muita coisa legal aqui para quem gosta de cultura pop e conteúdo médio. Eu vou ver se eu consigo filmar pelo menos um pouco das fachadas de algumas lojas para vocês terem uma noção de como é que é por aqui, tudo isso claro, se não chover muito. Estão vendo ali o meio de café, uma menina entregando panfletos ali para o meio de café, será que a gente consegue disfarçadamente chegar ali perto, como quem não quer nada, só para vocês terem uma noção de como é que funciona? A fachada indica, tem uma série de coisas ali, tem não só o meio de café, mas outros estabelecimentos também, e tem uma menina que fica ali entregando panfletos e convidando a galera para entrar e quem quer, quem não quer, sempre sorrindo, dando voltas, daqui a pouco entra lá, faz não sei o que, volta, é assim. Book Off, que aqui tem o cantilho e o livro, né, ROM ali à esquerda e à direita DVD, tem uma quantidade absurdamente grande de coisas, não só de impressos, mas também DVD e conteúdo nerd, e é uma opção muito boa para quem tem interesse em conteúdo desse tipo também, uma das, né, só que lá dentro não dá para filmar. Vocês sabem, né, que Tóquio é um lugar que tem bastante pessoas e pouco espaço, então eles tiveram que desenvolver uma noção de aproveitamento de espaço muito grande para que conseguisse comportar um grande número de pessoas, então é isso que é, na verdade, até pequeno, por exemplo, comparado ao nosso. Isso faz com que muita coisa seja construída ou para cima ou para baixo. Então as estações de metrô têm toda uma parte subterrânea com um monte de lojas, um monte de coisa, e para cima, né, a tendência é a gente ter prédios muito grandes, lojas que tem seis, sete, oito andares cada uma, para ter bastante conteúdo à venda em um único lugar que é para cima, né, ocupando para os lados o menor espaço possível. Agora a gente vai ver mais um exemplo desse, que é uma loja que tem, que é para cima, né, que é praticamente uma torre e que é, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a mudança, não consigo, é, que é uma loja também muito bacana, eu vou mostrar para vocês agora, claro, só do lado de fora, infelizmente a gente não pode filmar lá dentro. Chosen Book Tower, veja, Tower é uma torre, porque é enorme, são, porque o letreiro verde é o nome da empresa, né, Chosen Book Tower, são oito andares ou nove com conteúdo diverso e não é só impressos, é focado em impressos, mas tem DVDs, tem CDs, tem uma série de conteúdos, revistas e tudo mais, para quem tem interesse nesse tipo de conteúdo, cada andar tem um tipo diferente de conteúdo, então tem um andar que é sobre cultura geral, o outro é sobre entretenimento, o outro é DVD, o outro é conteúdo adulto, tem de tudo que você imaginar por aí e é uma boa opção para quem estiver na região de Akihabara e quiser fazer compras desse tipo de conteúdo. Outra opção muito boa, está do lado de lá, ó, Yodabash Akiba. A Yodabash é uma loja também de conteúdo nerd e de eletroeletrônicos, uma série de produtos úteis para você que vier aqui para Tóquio fazer turismo. Também, vocês podem ver que é grande, né, é alto, então são vários andares, cada andar com um tipo de produto bem sinalizado, é muito comum você entrar lá para verificar o que tem e ficar uma, duas horas lá olhando, 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 comprando, olhando mais, olhando, porque é muita coisa para ver. E se o dinheiro permitir, muita coisa para comprar. Fazer o exame de JLPT, o exame de proficiência, já tem um aviso aqui na entrada dizendo que os livros, o material voltado para o exame, ficam no segundo piso, então quer dizer que há uma procura de estrangeiros que vem aqui para procurar conteúdo para o estudo do exame do JLPT, não só estrangeiros, mas mesmo brasileiros que moram aqui e que querem prestar esse exame e procuram, então aqui já tem desde a entrada aqui na porta um indicativo de que ficam no segundo piso o conteúdo voltado para estudos. Inclusive o Luiz e eu passamos aqui alguns dias atrás e compramos algumas coisas, não para o JLPT, mas relacionados a estudo do idioma também. Aqui é a Akiba Japan, né, Yodobashi Akiba, e aqui é um enorme complexo de lojas com uma quantidade muito grande de opções tanto de eletroeletrônicos quanto de cultura pop, conteúdo nerd, locais para você se alimentar, é claro, e tudo mais. E um pouco para frente já é a estação de Akihabara, aqui é outra opção muito legal e muito acessível para quem gosta desse tipo de conteúdo que quer fazer compras por aqui. Legal aqui do Japão, aqui assim, ruas muito pequenas, estreitas, mesmo assim assim, carros entram aqui numa rua que é super pequena e é isso aí, que é bem diferente do Brasil em que não passaria um carro se a rua tivesse essa largura aqui. E talvez você esteja até... deixa eu arrumar o cabelo aqui... Você talvez até esteja se perguntando, Charles, por que você está filmando nessa rua pequenininha, se Akihabara tem avenidas tão bonitas e cheias de vida, luz e lojas... Por que eu me perdi no caminho de volta para estação? No Japão, assim, sei lá, a gente está no Brasil e você está no lugar X, você quer ir do outro lado, você dá a volta e chega do outro lado. Aqui no Japão você está no lugar X, você dá a volta, você não chega do outro lado, você chega num outro lugar que não é o outro lado e você fica pensando se você fez alguma bobagem. Enfim, você... é um pouco confuso. Por exemplo, esses dias eu me perdi indo para o hotel, saindo da estação de Shinjuku indo para o hotel, tudo que eu precisava fazer era seguir em linha reta, vai reto só, e eu consegui me perder. Então não dá para culpar o Japão também, eu também tenho alguma dificuldade em locomoção, principalmente quando é simples a locomoção que eu preciso fazer. Estão rindo porque não foi com vocês, né? Mas nada melhor do que terminar esse vídeo, essa série de vídeos falando do momento que eu me perdi em Akihabara, foi muito engraçado, porque teoricamente foi muito simples. Era simples o caminho que eu tinha que fazer, eu consegui me confundir e me perder e fiquei um tempo perdido. Foi... nesse dia tinha acabado a minha internet, a gente comprou um chip de dados que tinha um certo limite e acabou justamente nesse dia, que era o penúltimo dia da viagem, no outro dia a gente já voltou. Então eu não consegui acessar o Google Maps, é possível acessar o Google Maps mesmo offline, mas é claro que eu não sabia disso, né? Eu não sabia na época como fazer, para ser sincero até agora ainda não sei. Então eu fiquei perdido, tive que perguntar, até foi muito engraçado, porque eu perguntei para uma pessoa que tinha um uniforme que parecia ser alguma coisa da prefeitura, não sei, para onde era Akihabara, a estação, ele apontou, é para lá, três quilômetros, eu fui indo. Daqui a pouco eu escuto um barulho de alguém correndo, olho para trás, o cara vem desesperado assim, não, desculpa, desculpa, é para o outro lado. E curioso, né? A pessoa vem desesperada para te passar a informação certa, daí eu achei Akihabara e tal. Acabou que não choveu, não me molei, mas foi muito bom. A experiência Tokyo foi sensacional, porque nós conseguimos fazer com que os alunos desmistificassem um pouco essa coisa do ir para o Japão, como se fosse um desafio intransponível, uma coisa inalcançável, um sonho distante que só vai se realizar nos contos de fadas. Não, é possível. Todos eles tinham em comum o planejamento que fizeram para poder ir, então é possível desde que você se organize. E fica o lembrete de que no ano que vem nós vamos ter a experiência Tokyo 2020 também, em que nós vamos proporcionar uma experiência similar a essa e que a gente gostaria de contar com você, lembrando que os nossos alunos apenas é que têm essa chance. Então, não deixe de cogitar entrar para o programa japonês online, estudar japonês conosco e quem sabe ir para o Japão conosco no ano que vem também. Uma experiência maravilhosa, espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. A gente teve o vlog feito pelo Vinicius, em que ele fez as filmagens oficiais da coisa. Mas tem sempre a minha versão bem humorada e um pouco maluca das coisas para quem quiser ver o que rolou por outro ângulo. E também uma certa demora minha intencional em publicar os vídeos. A viagem já acabou faz mais de dois meses. para haver um tempo entre as publicações do Vinicius, a minha, para que também dê tempo de sentir uma certa saudade, um certo saudosismo. E também para a gente poder alimentar essa viagem por mais tempo no nosso canal. Para que vocês percebam o quanto a gente guarda os bons momentos de maneira demorada. A viagem acabou no final de maio, né? Chegamos ao Brasil no dia 31 de maio. Eu estou gravando esse trecho que vocês estão vendo em agosto já. E mesmo assim a gente continua pensando, lembrando da viagem. Então vale a pena a gente manter esse conteúdo sendo produzido mesmo depois. Ok? Para finalizar mesmo a minha série de vídeos, eu queria que vocês ficassem atentos. Porque tem um questionamento muito grande para fazer nesse final de vídeo. É com esse questionamento que eu quero encerrar esses vídeos, beleza? A pergunta que fica é, como colocar os guindastos lá em cima? E como vão tirá-los lá de cima? Eu não sei.